Música Oi pessoal! Como vocês sabem, esse final de semana já é o dia das crianças Por isso eu estou com uma convidada muito especial A Ana Júlia! Oi! E hoje eu vou fazer um tutorial dessa maquiagem diva Aqui de princesinha que ela vai usar para ir para a escola, né Ana Júlia? Não! Essa maquiagem é muito lindinha para passar o dia das crianças Para fazer em festa Se vocês também gostaram e querem ver como eu fiz essa maquiagem Continue assistindo o vídeo! Fala, continue assistindo o vídeo! Hoje não é assistindo o vídeo! Música Para de me olhar, André! Música Ok Então, para começar O rosto dela não está com base nenhuma Porque eu não acho certo o criança usar base, não é verdade? Por que não pode usar base? Porque eu sou muito pequenininha E por que que eu sou muito pequenininha? Música 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 E para fazer isso eu vou usar essas tintas aqui, ó Que são todas tintas específicas para pintar o osso de criança, ó Essa aqui é Color Make E todas elas... Essa aqui é rostinho pintado E todas elas tem cheirinho de tutti frutti Que delícia! Que delícia! Então eu vou fazer um degradê nessa parte aqui de cima da testa dela Usando tinta azul e tinta rosa Que a parte do meio vai ficar bem roxinha Então eu vou pegar uma esponjinha dessas aqui, ó Foca na esponja! Não vai focar na esponja, tá beleza Música E na minha esponjinha de queijinho Eu vou passar na parte de cima Tinta azul Música 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 E na parte de baixo, tinta rosa Entendeu? Música E vou dar uma batidinha assim Música Vou esperar secar um pouquinho e vou fazer a mesma coisa de novo Então rosa na parte de baixo E a gelosa na parte de cima Bom gente, eu acabei me concentrando um pouquinho demais lá E eu acabei esquecendo de falar Mas não tem problema, vou falar por aqui mesmo Música Música Aí eu aplico uma segunda camada de esponjinha Eu cuido pra tentar misturar bastante essas cores Pra ficar uma camada roxinha no meio E eu faço isso até em cima dos olhos dela Depois eu vou pegar um pincel Esses que tem a pontinha fina, mas ele é gordinho E vou fazer três skins em cima Peça pra sua criança fechar bem os olhinhos Senão ela fica com o olho aberto e você vai acabar borrando Outra coisa com criança É que você tem que fazer as coisas bem rapidinho Não se atreve tanto a detalhes Porque os nossos miudinhos não tem paciência Então eu fiz três skins em cima Três skins embaixo Puxei mais dois do lado E agora eu vou fazer uma circunferência Uma curvinha Eu começo do centro E depois eu faço a parte curva da parte interna Música Ela tá de lado Então tudo que eu fizer desse lado Eu vou repetir do outro lado Fiz mais três skins E fiz um outro espiral Mais três skins Mais quatro Cinco E um terceiro espiral pra dentro Música Tudo que você precisa pra essa maquiagem É a mão bem firme E fazer um traço de uma vez só Então você cuida com a parte do meio Que é a parte mais importante Faz bem devagarinho E depois puxa numa puxada só Em direção a parte que você quer trazer Embaixo do olho Saindo da primeira circunferência Eu vou fazer uns pinguinhos Começam maiores E vai diminuindo Vou puxar mais uns risquinhos Na parte do centro do nariz Pra dar mais um detalhe E pinguinhos até a pontinha do nariz Música Agora entre eles Eu vou fazer mais alguns pontinhos Pra dar aquela impressão de brilho De flocos de neve caindo Aquela coisa de Elza Que tá tão na molda E com o pincel mais fininho Eu faço um buraquinho no centro E puxo com o pincel Ficando cada vez mais leve Para as laterais Fazendo um floquinho de neve Essa é uma cartelinha de brilhinhos Aquelas pra celular Pra tudo mais E eu vou colocar em pontos estratégicos E vou colocar um pouquinho de glitter Lembrando que esse glitter Também é específico Pra rostinho de criança Então não dá alergia nem nada Prontinho meninas Terminei a maquiagem E é assim que a maquiagem Ficou pronta Ai que bonitinho Que mais bonitinho O que foi? Caiu o celular E é isso meninas Vocês viram que não é muito difícil não É só você encostar o pincelzinho Puxar assim que a maquiagem Tá pronta E se vocês gostaram Não deixem de dar o seu joinha Lá embaixo do vídeo Como é que fala né Julia E se vocês gostaram E se vocês gostaram Dê um joinha aqui embaixo E se inscreva no canal Se você não for inscrito Um beijo meninas E até o próximo vídeo Tchau Tchau Ai jeez E eu tô de caos de ronde Tchau Ai meu Deus Tchau. Tchau.